Fala gurizada, tudo certo? Eu espero que sim, aqui tá tudo tranquilo E hoje vamos de night ride, né? Mais um vídeo em cima da moto, que tal? Os vídeos andando de moto estão cada vez mais raros, né? Tá cada vez mais difícil fazer conteúdo, gerar conteúdo andando de moto Passeio, então, muito, muito difícil Mas na medida do possível a gente faz o que pode Essas sinaleiras aqui da Dom Pedro Elas são muito sacanas Porque tu sai emocionadão de uma sinaleira E aí a outra tá fechada Hoje eu consegui pegar aberto Pra elas estarem abertas É capaz de ter um radar em algum lugar por aqui Não duvido Temos freio agora, então Teoricamente sim, né? Vai ser uma pena de ser ultrapassado Na curva E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que eu não estou gostando é o seguinte, a minha moto está andando bem. Só que está uma barulheira de válvula aqui, meu Deus, cara. Ah, mas é porque tu fica acelerando. Eu acelerei agora só. Tchau. Tchau. Bati um gato ali, cara. Se tem coisa que eu não consigo é ver bicho sofrendo e o gato quase foi atropelado. Bom, gurizada, eu acho que o vídeo é esse, eu nem sei se eu vou subir ele. Tchau. 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 Tchau.